Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à primeira aula do curso de Estatística Básica EAD do Campo Suzano. Nessa primeira aula de hoje, vamos falar sobre a tabela de distribuição de frequências, como construir uma tabela a partir de dados brutos. Este é o primeiro passo para a organização de dados. Para isso, vamos utilizar como exemplo a variável Estatura de uma Turma. Aqui foram coletadas no estudo 14 medidas, estão aleatoriamente distribuídas, como vocês podem ver. E a partir disso aí, nós vamos tratar esses dados. O primeiro passo é organizar em Rol, e aqui vamos escolher o Rol crescente, ou seja, do menor valor para o maior valor. Começando por... Então, o primeiro valor observado foi 1,52 m, até a altura maior 1,85 m, como vocês podem ver. Em seguida, vamos calcular a amplitude total. Este é o segundo passo. O cálculo da amplitude é muito simples, então é o maior valor observado menos o menor valor observado. No caso do exemplo, 1,85 m menos 1,52 m, nós temos aí a amplitude total de 0,33 m, ou 33 cm. Em seguida, o terceiro passo é calcular o número de classes da nossa tabela de distribuição de frequências. O número de classes a gente vai chamar da letra K. Como nós temos uma amostra menor do que 100, o cálculo do número de classes é simplesmente feito pela raiz quadrada de N, onde N é o tamanho da amostra. Então, a raiz quadrada de 14, 3,74. Porém, o número de classes deve ser um número inteiro. Como eu tenho 3,74 como resultado, eu vou arredondar para cima, então eu terei 4 classes. O quarto passo, a quarta etapa, é calcular a amplitude das classes. Nós chamamos pela letra C. O cálculo é feito pela amplitude total dividido pelo número de classes menos uma unidade. Então, nós teremos 0,33 dividido por 4 menos 1. Então, a amplitude de cada classe será 0,11 m. Em seguida, teremos a construção da tabela de distribuição de frequências. A tabela de distribuição de frequências, normalmente nós temos uma determinada estrutura, que eu costumo utilizar, que é dividido em colunas. Então, eu tenho classes, ponto médio, frequências absolutas e relativas. Nós veremos em um segundo vídeo. Obrigado.